E aí, baixista, tudo bem? Rafael do Vale. Bem-vindo a mais um Estudo do Contrabaixo Guiado. No episódio 4, eu vou trabalhar com pentatônicas menores. Pentatônicas são escalas famosas, usadas por músicos do mundo todo, e com certeza você vai gostar muito desse episódio, desse estudo. É importante que você estude comigo, que você toque, que você pratique. Se você está ouvindo esse episódio aqui no YouTube, você não verá vídeo, ou seja, você apenas irá ouvir a minha voz e o som do contrabaixo. A ideia é trabalhar nesse estudo a nossa percepção, ou seja, usar o nosso ouvido a nosso favor. Não esquece de comentar abaixo, de dar o seu like e de enviar esse episódio para outros baixistas. Vamos juntos levar o conhecimento do contrabaixo para o maior número de pessoas possível. Bacana? Se você está ouvindo no seu aplicativo de podcast, não esquece de dar o like e também de compartilhar com outros amigos. Bom, pentatônicas são escalas com 5 notas. Nesse caso, eu vou trabalhar com as pentatônicas menores. As pentatônicas menores são notas extraídas, retiradas de uma escala menor. E quais são esses graus? Quais são essas notas? Você vai pegar a tônica, a terça menor, a quarta justa, a quinta justa e a sétima menor. Vamos pegar aqui como exemplo o tom de dó. Vamos pegar um acorde de dó menor. Se eu fosse fazer uma pentatônica de dó menor, eu tocaria dó, que é a tônica, né? Mi bemol, que é a terça menor. Fá, que é a quarta justa. Sol, quinta justa. Si bemol, sétima menor. E podemos tocar o dó, a oitava acima. Então, o som da pentatônica de dó menor é esse. Você sabe por que as pentatônicas são tão famosas? Porque são notas boas. Ou seja, quando você improvisa, faz groove com pentatônica, as notas são certeiras. Ou seja, não vai ter nota na trave. Então, é importante que você domine essa ferramenta, que você entenda de pentatônica no braço todo do instrumento, que você consiga transformar em música. Legal? Bom! Seguindo essa ordem de tônica, terça menor, quarta justa, quinta justa e sétima, que é a formação da pentatônica menor, vamos agora para o estudo 1, onde eu vou tocar as 12 pentatônicas possíveis menores. Então, eu vou tocar dó menor, sempre com 5 notas, mais a oitava acima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, oitava acima. Acabo sempre na tônica, oitava acima. Depois eu toco ré bemol menor, depois ré menor, e assim por diante. Eu vou soltar um clique e quero que você toque junto comigo. Bacana? Vamos nessa! Dó Ré bemol Ré Mi bemol Mi Fá Fá Sol bemol Sol Lá bemol Lá Si Démol Si E Dó Tranquilo, né? De boa! Bom, é importante que você faça muito esse exercício para você ir se acostumando com essa digitação básica, depois eu vou complicar um pouquinho, e também acostumando com a sonoridade da pentatônica, ok? No estudo 2, eu vou trabalhar com esse mesmo desenho, tocando as 5 notas, mais a oitava acima, né? Com ciclo de quartas, que é o que eu falei no episódio passado, quando você toca Dó Depois a penta de Fá Depois de Si bemol Mi bemol Lá bemol Ré bemol Sol bemol E assim por diante. Ou seja, a quarta da quarta da quarta da quarta até que você dê a volta nos 12 tons e chegue novamente no tom de Dó Bacana? Vamos tocar comigo o estudo 2 Vamos nessa! Fá Si bemol Bé bemol Bé bemol Lá bemol Ré bemol Sol bemol Si Mi Lá Ré Sol Chegamos no Dó Viu que bacana? Com esse esquema de ciclo de quartas e ciclo de quintas você consegue contemplar os 12 tons possíveis em qualquer fundamento que você estiver estudando Bacana? Agora, no estudo 3 eu vou trabalhar as metatônicas menores com o ciclo de quintas Ou seja, eu toco o Dó Depois eu toco a quinta de Dó que é a nota Sol Depois eu toco a quinta de Sol que é o Ré Quinta de Ré Lá Quinta de Lá Mi Quinta de Mi Si Quinta de Si Sol bemol Quinta de Sol bemol Ré bemol e assim por diante Vamos lá Dó Sol Ré Lá Mi Si Si Sol bemol Ré bemol Ré bemol Lá bemol Lá bemol Mi bemol Si bemol Fá E Dó Viu que bacana? Percebe que com o estudo guiado do contrabaixo A gente trabalha muito a nossa percepção Afinal, você não está vendo eu tocar Você não está vendo onde estou colocando as minhas mãos, os meus dedos Dessa forma você trabalha muito o seu ouvido, a sua percepção Que é algo crucial para você ser um bom baixista, um bom músico Combinado? Você pode pegar outros BPMs Estou usando os 85, mas você pode pegar BPMs mais rápidos ou mais lentos De acordo com a sua dificuldade ou facilidade Agora no estudo 4, eu vou trabalhar a pentatônica menor com padrões O que seriam padrões? É quando você toca de duas em duas notas, de três em três notas Você vai dar um brilho a mais para a pentatônica Nesse caso, eu vou voltar para a pentatônica de Dó menor E vou tocar partindo da oitava casa na corda Mi Perceba que eu toquei uma pentatônica usando mais notas Ou seja, eu repeti mais notas Então eu toquei Dó, Mi bemol, Fá, Sol, Si bemol, Dó, oitava acima Mi bemol, oitava acima Fá, oitava acima E Sol, oitava acima Legal? Repita no seu baixo Repetiu? Olha só Bacana, né? Então, o primeiro padrão que eu vou propor para a gente fazer junto É tocando de quatro em quatro notas Então eu vou tocar Um, dois, três, quatro Quando eu termino na quarta nota Eu volto para a segunda nota da pentatônica Que é o Mi bemol Depois eu vou para o Fá Parto do Fá, né? Parto do Sol Parto do Si bemol Parto do Dó E volto Bacana? Vou fazer uma vez com um clique Se puder, acompanhe Toque junto comigo Vamos lá Tchau 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 Se inscreva no canal. Viu que bacana? Toquei com padrões de 4 em 4 notas. Quanto mais você descobre novos padrões, mais você vai ter o que dizer com a pentatônica. Quando eu faço uma frase desse tipo. Aqui, é um padrão de 4 notas da pentatônica. Agora vamos praticar um padrão de 2 em 2 notas. Que é, eu toco a segunda nota da pentatônica. Ou seja, mi bemol e volto para o dó. Toco o fá e volto para o mi bemol. Toco o sol e volto para o fá. Fica assim. Com um clique. Viu que bacana? Trabalhamos então dois padrões. Mas você pode estar pensando, quantos padrões existem? Inúmeros. O importante agora é você trabalhar a sua criatividade. Você criar novos padrões. Quanto mais você fuçar nesse assunto, mais você vai entender. Mais você vai se aprofundar e tirar um bom proveito das pentatônicas. Ok? Agora no estudo 5, chegou a hora de transformar as pentatônicas em música. Isso mesmo. Eu vou soltar uma base aqui em dó menor e vou criar algumas melodias só com pentatônica. E é claro, eu quero que você trabalhe a sua percepção e que você pratique comigo essas melodias. Vamos nessa. Soltando a base. O que eu fiz aqui? Toquei as quatro primeiras notas da pentatônica. Dó, Mi, Memol, Fá e Sol. E fiquei insistindo nesse motivo melódico. Repita no seu baixo. Vamos lá. Eu faço e você repete. Você. Mais uma vez. Agora eu vou acrescentar duas notas. O que eu fiz aqui? Eu mantive a frase inicial. Isso aqui é um Dó e um Si bemol oitava acima. Né? Só a pentatônica. Mais um outro motivo. Tenta fazer agora. Eu vou fazer bem lento. Pentatônica. Eu parti da nota Sol. Toquei o Si bemol. Toquei o Dó. Toquei o Bi bemol. E voltei para o Dó. Sol, Si bemol, Dó, Mi bemol, Dó. Agora eu faço e você repete. Você. Vamos juntar agora as duas frases. Aquela primeira e a segunda. Viu que bacana? Comecei a criar aqui um pequeno improviso. Ou seja, quanto mais você experimentar as notas, as possibilidades, mais você vai conseguir se aventurar com as pentatônicas. É sempre importante você equilibrar a teoria com a prática. Você aprende os fundamentos, o porquê das escadas, etc. Quais são as notas. E rapidamente você tem que transformar isso em música. Pegar o seu instrumento e dar um brilho a mais nessa ferramenta. Uma ferramenta parada na caixa não serve para nada. A ferramenta tem que ser usada para a sua finalidade. Bacana? Agora, para finalizar no estudo 6, vamos descobrir novas digitações. Então, a primeira digitação que nós trabalhamos hoje foi partindo da tônica. Então eu toquei. Ok? Toquei Dó, Mi bemol, Fá, Sol, Si bemol e Dó. Como é que eu descubro uma nova digitação? Eu vou partir da segunda nota da pentatônica, que é o Mi bemol. E vou tocar as mesmas notas da pentatônica de Dó menor. Vai ficar. Aí, outro desenho. Mi bemol, Fá, Sol, Si bemol, Dó, Mi bemol. Percebe que eu ainda estou na pentatônica de Dó menor, porém, partindo do Mi bemol, da sua segunda nota, que é a terceira menor. Agora, uma terceira digitação é partindo de Fá. Fá, Sol, Si bemol, Dó, Mi bemol e Fá. Tudo é pentatônica de Dó menor, porém, com novas digitações. Agora, partindo da nota Sol. Sol, Si bemol, Dó, Mi bemol, Fá e Sol. Por último, partindo de Si bemol, que é a sétima menor de Dó. Aí, fechamos cinco digitações para uma mesma pentatônica. Então, recapitulando. Aí, consegui tocar a pentatônica pelo braço todo. Obviamente que você pode ir além, usando todas as cordas, descobrindo novos caminhos. O trabalho agora é seu. Você pegar o instrumento e praticar muito esse assunto. Bacana? No próximo episódio, vamos trabalhar com pentatônicas maiores. Você vai gostar, com certeza. Não esquece de compartilhar esse episódio, de comentar abaixo se você gostou, de dar o like. Quanto mais você faz isso, mais assuntos importantes são entregues para outros baixistas. Tamo junto, bons estudos, boa semana. Até mais.